No Vale do Jequitinhonha, um homem foi preso por agredir os pais idosos de 71 e 73 anos. Esse caso lamentável foi registrado em Iraçuaí. Vizinhos acionaram a polícia militar após ouvirem gritos de socorro vindos da casa das vítimas. Ah, meu Deus do céu. Ô, Fantone. Fantone, Fantone. É, Nicomédias, infelizmente a gente tem que dar essa notícia. Um homem de 45 anos, ele espancou o pai e a mãe. Os idosos têm idade de 71 e 73 anos. Vou repetir, porque às vezes as pessoas que estão aqui em casa, principalmente o nosso público feminino, as mães, às vezes não acreditam que uma situação dessa possa acontecer, mas aconteceu. A polícia teve que arrombar a porta do imóvel para poder libertar os dois idosos que estavam nessa sessão de tortura, de espancamento, de agressões. O fato se deu por conta da insatisfação do filho de 45 anos em não receber apoio dos pais para comprar entorpecente, para comprar drogas. Há uma possibilidade que ele estivesse também sob efeito de bebida alcoólica, mas há uma desconfiança de que ele estivesse sob efeito de outro tipo de droga, Nicomédias, aquelas drogas ilícitas. Mas os vizinhos chamaram a polícia, nesse caso os vizinhos, parabéns aos vizinhos que acionaram a polícia militar com informações de que ouviam gritos. A informação é de que a mãe, ela foi agredida pelo filho, houve tentativa de estrangulamento e, inclusive, quando os policiais chegaram ao local, arrombaram a porta, o cidadão foi agressivo com os policiais, foi necessário usar aquela força controlada, né? A utilização de modos proporcionais à reação do cidadão para que ele fosse imobilizado. E aí, quando a idosa contou que quando ela tentou fugir, ela foi alcançada pelo filho e aí houve a tentativa de ser enforcada. O marido, né, pai do cidadão, entrou no meio e aí a polícia chegou e conseguiu salvar os dois idosos que foram levados para o hospital para receber o atendimento, primeiro, dos ferimentos, que estavam com vários hematomas pelo corpo. E você pensa que acabou por aí, Nicomédias? Não, esse vai ser mais um que vai entrar para aquela série. Isso aí não vai dar nada. O cidadão, segundo consta no relatório policial, o suspeito, ele disse aos policiais, eu conheço, abrir aspas, eu conheço a cadeia, isso não vai dar nada, fechar aspas. Ele foi levado para a delegacia, deixado à disposição, foi lá ter uma conversa com o doutor Ciro Roldão, o delegado de Araçuaí e Nicomédias. Nicomédias, aí tem essa questão do cidadão ser dependente químico e aí vai ser feita uma avaliação dessa situação, o quanto essa questão dessa dependência pode ter afetado ou não o comportamento agressivo dele dentro de casa. Mais um filho de 45 anos, Nicomédias, agrediu os pais de 71 e 73 anos. Aborrecer, né? É de aborrecer, né? Quando você fala que tem a questão da toxicomania, da dependência química, é o que vai fazer a gente ter até um pouquinho de misericórdia na hora de fazer o comentário. É porque a pessoa que está dominada por essa química esquisita, essa química do mal, realmente faz coisas absurdas. Agora eu fiquei pensando aqui, Fantoane, Há 45 anos, quando essa criança nasceu, esse casal hoje idoso, deve ter comemorado bem, né? Nosso neném nasceu, olha que gracinha. Vem todo mundo visitar, nós vamos fazer uma canja de galinha, né? Uma galinha gorda com caldo para comer com farinha, como era antigamente. Vamos levar ela lá para apresentar na igreja, seja para o padre ou para o pastor, para quem quer que seja, correlhinho de ano que for. E sem eles imaginarem, daqui a 45 anos, esse bebezinho aqui vai meter o chicote em nós. Sabia, Fantoane, que mesmo se os pais soubessem disso naquela época, eles continuavam cuidando da criança até ficar adulto? Pai é pai, mãe é mãe, né? Mãe é mãe. É. Obrigado, viu? É. Fantoane fica ali todo... Ele fica nervoso, ele fica irritado que nem eu, porque eu tenho respeito. Ah, minha mãe, é? Nossa, Deus, o respeito que eu tenho pela minha mãe, pela memória do meu pai. Nossa, Deus. Eu escuto a memória do meu pai chamando minha atenção, meu pai morreu em 94. É. Obrigado, Fantoane, sua informação, meu amigo. Ah, cruz credo, aquele dia o pai e a mãe doce. Tchau. Tchau.